Vila Nova e Curitiba se enfrentaram pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida aconteceu no estádio Aníbal Batista de Toledo em Aparecida de Goiânia. E como as duas equipes estão no meio da tabela, só a vitória interessa aos times. O jogo mal começou e Curitiba leva perigo ao gol do Tigrão com Gustavo Buchecha, que chuta com o pé esquerdo, mas a bola passa por cima do gol. O goleiro Georgimi, que renovou o contrato com Vila Nova até o fim de 2022, defende o chute de Valdeci. O segundo tempo começa com os dois times se movimentando bem. Alisson tenta de cabeça, mas não consegue acertar o gol do Coxa. Aos 29 minutos do segundo tempo, Curitiba abre o placar. Igor Paixão recebe o cruzamento de vaguinho e toca no canto esquerdo do gol. Aos 32 minutos e perdendo por 1 a 0, Kelvin tenta empatar para o Vila, mas não consegue. Já chegando ao fim, o desespero toma conta dos jogadores do Vila Nova e sobra até para o pé de manga. Fim de jogo entre Vila Nova e Curitiba. O Coxa levou a melhor fora de casa. Subiu para a oitava posição e pode respirar um pouquinho mais aliviado no campeonato.